Bom rapaziada, bem vindos a mais um vídeo aqui do DriveZone Online, para quem não me conhece Eu sou o TecGamer, galera, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês, na verdade eu quero É, quero que vocês vejam né, o tanto de peças que eu tenho aqui nesse jogo Tudo que eu não uso, que com certeza dá para montar um belo carro com essas peças que a gente tem aqui Então a gente vai vir aqui no inventário, eu vou mostrar Claro, obviamente a gente tem que ter, né, deixa eu ver Acho que é aqui, obviamente a gente tem que ter o carro, né A gente tem que ter o carro, galera, eu estou jogando no PC Então é meio que, é meio não, é bugado demais, pô Olha lá, bom, tem só isso aqui de peça, mano, tem parte de Pagani É, parte de RX-7 Açúcar Esse capô ali, farol da... Do NSX, não, do Honda, né Honda NSX Para-choque traseiro do Supra, lateral, para-choque dianteiro Aerofólio Cara, é muita peça, muitas, muitas peças Quatro partes da BMW, Mustang A Audi Bom, qual carro a gente vai pegar aqui Deixa eu ver se eu tenho algum R, algum Supra Pode ser um Supra estoque Opa, eu estou com o meu teclado, com o meu mouse meio que acabando a pilha Eu estou com preguiça de trocar Daí, fica clicando duas vezes, mas é a pilha Ah, ok, deixa eu ver Bom, tenho esses carros aqui que vocês estão vendo Tenho o Cone Zag, a Ferrari, todos os que lançaram Olha aí Linda a Ferrari, né Eu não consigo girar aqui Bugado demais, velho Infelizmente Não dá Ah, tem o... O Mustang Deixa eu ver como é que está o Mustang Está uma cor azul original Né, uma plotagem original mesmo fiz Não quero Não quis deixar ele com muita... Inclusive Eu tenho o... As skins de... Nossa, eu tenho isso aqui liberado, né Tem essa ferrujada que eu acho bem top Eu vou até comprar Estou com moeda ali, moeda pra gastar mesmo Dá uma cor não ficou insano Eu vou só mudar ali o azul Vou tirar o azul e vou fazer essa cor De azul vou colocar preto Aí é essa que eu não curto muito Essa e... Essa é que eu não curto muito Opa, peraí E essa aí aqui Essa é que eu não curto mesmo Já que a gente mudou A parte ali do Mustang A gente vai vir aqui em camadas Essa parte azul Pena que não dá Pra ver A gente vai colocar preto Pode ser, né Já era pra ter mudado A gente vai pro preto Já que a gente mudou A cor do carro agora tá Enferrujado A gente vai deixar Preto, beleza gente Bom, vamos pra o que é mesmo Aqui o vídeo Né Vamos montar um carro Com as peças que a gente tem ali Qual carro a gente vai montar Bom, foi Pô, da hora essa plotagem aí Bom, vamos Vamos pegar um carro aqui Inventário Não, não é aqui Vamos aqui Já estamos aqui Deixa eu ver um carro A gente Será que a gente consegue montar Esse Pena que não tem Ainda, né Não tem upgrade pra esse carro Vamos ver aqui Uma pena Vamos pegar Peças pra ele Não tem Eu tenho pra esse aqui Vamos vê-lo aqui Bom Ele tá em estoque A gente vai ver Vamos ver as peças Que a gente tem pra ele Não tá liberado São level 22 No caso Até tem, né No caso a gente tem Que ir lá no inventário Gente Aqui é A real A gente vai vir aqui Vai procurar a peça Bugado Vai bugado 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 Bom Aqui a gente tem esse kit A gente vai instalar nele Bonito, né Aí tem esse aqui Outro carro Vamos instalar nele Olha Deixa eu ver aqui o negócio aqui Vai ver se eu consigo Não dá Infelizmente Não tô conseguindo girar o carro Não dá Não tô conseguindo Tem esse kit aqui Tem esse Mas Estão todos fechados Vamos voltar pra cá A gente não tem como pôr Porque a gente colocou um kit Né Então a gente nem vai perder tempo Olhando Todos esses fechados Será que a gente tem esse capô É o Minila Ok Vamos ver se a gente Toda vez Eu esqueço Bora ver se a gente tem esse capô Aqui A gente vai voltar aqui De novo A gente vai Só um minuto Gente A gente vai voltar aqui No inventário Vamos voltar aqui Vamos ver se a gente tem Esse capô Pra esse carro aí Pra cá pra cima Não tem Eu acho que isso aqui É dele Viu Vender não Cancelar Pô Isso é preguiça mesmo Aqui Instalar Será que vai pra ele Ah não É supra Beleza Vamos Vamos descer aqui Isso aqui De quem Olha R35 Inclusive eu tenho Um R35 aqui Vamos ver se a gente tem Capô pra ele Eu acho que isso aqui É pra ele Esse para-choque Bom Eu acho Aqui Será que você quer pra ele Não É o R35 Parecido Bom A gente não vai ter Kit pra ele Mas eu acho que só O Isso aqui Ah tá Bom É carros aleatórios Então eu vou fazer o seguinte Eu vou Instalar Essas peças Em todos os carros Que a gente tem aqui Eu vou aplicar Porque tá bem aleatório Pra ele sair do inventário Ok Instalou Instalamos Tá dando lá Dois cliques Esse daqui Supra Vamos instalar Esse carro vale esse dinheiro todinho Meio milhão Não sabia Não sabia Eu vou vender Tá que level Vou vender Ah não Que droga Comprei essa bomba Sem querer Mano Pelo amor de Deus Eu não acredito que eu dei mil milhão nisso Lasco Vou aplicar Vou aplicar Ok É que pra vender Não vale mais nada Olha esse outro aqui Vamos aplicar no Rx7 Vamos voltar aqui Isso aqui é da onde Fulfo Não sei lá Do R35 Não Não vou colocar Apesar que eu acho que eu tô sem R35 Será Acho que não Eu tenho R35 Bom Mas vamos voltar aqui Esse aqui é do R34 Não vou usar Não vou usar também Esse aqui é do R34 também Eu só acho que era pra ter uns nomes Mais parecidos Eu vou aplicar Olha lá Tá vendo Vou aplicar Bom Eu tô acostumado a jogar outros jogos Aqui apertando Ask Aí voltar Aí acabo clicando aqui Não acostumado com o emulador Esse aqui é do R35 R34 Também tá pra obter Como assim Este item Estranho não Ok Eu não tenho esse carro não Comprar Comprar com o que? Um carro que eu nunca tive Depois a gente faz um vídeo aí Olha Olha esse aqui Bugou Bom Aqui é outra parte dele Que é um caso Um Aerofoil Colocamos Vamos voltar aqui Olha Do Do Como é rapaz Do Lance Evolution É muito item Esse Dali é do Mini Esse aqui É do Jeep Esse aqui é de onde? Ah Tá Será que eu não tenho esse carro Não é do Miata E esse aqui Olha Completão no caso Será que esse aqui também? Será que pra vender não vale nada Vale nada Vale nada Vale nada Aplicar Bem pequenininha Vamos aplicar no bichinho aqui Inventar Isso aqui Olha mano Não sei se a gente tinha esse kit aí Nem se tem eu não lembro Muito menos esse também Vamos lá R34 Vamos colocar Vale nada Ah não É do Subaru BRZ Vamos voltar aqui Da Porsche Não sei por que Tá aparecendo Comprar Se eu tenho esses carros Enfim Também tenho Mustang Por que tem que comprar? Talvez Eu já tenho eles liberados Nesses carros Já tenho eles liberados Nos carros Que eu já tenho Então Não tá sendo necessário No caso Pra instalar Eu tenho que comprar outro carro É isso Esse aqui eu não tenho De container Esse aqui é do Mustang Também No caso Vai pedir pra Pra eu comprar o Mustang Ah não É do Rapaz Vou comprar o BMW Então Esse aqui não vale nada Continuar Gastar mesmo Vamos Vamos aplicar Ok Vamos voltar aqui No inventário Olha lá Da hora Já tem Isso aqui tem Isso tudo liberado Colocamos Isso aqui já tenho Na Porsche Então Tá pedindo pra comprar Fica bonito Acho muito bonito Isso aqui é do Trueno Então vai pedir Ah não É daquele Aston Martin Eu esqueci o nome aqui Agora Essas plotagens Não curto Então Não vou aplicar Não curto Prefiro fazer Inventário Voltando aqui Também não curto Plotagem No caso Eu tenho A Pagani E tenho Esse kit Tá No caso Tá pedindo pra comprar Outra Pagani Tá vendo aqui A parte traseira Também Olha lá Bem da hora A minha Pagani Não tá Level 50 Mas tá Com Tem A Ferrari Também Tenho Esse kit Aqui É um Simbolo Da Ferrari Ali Sabia que Tinha Não E tem Essa explotagem Que eu não Vou perder Tempo Olhando No curto Camuflado Eu acho bem legal Mas eu não tenho O carro Então Aí Nissan Silvia Tenho Liberado No meu Nissan Silvia Inclusive Tá completo Tá tudo Full Muita coisa Capô Capô De que carro Também Já tenho É o Silvia Isso aqui Silvia Também Se tudo Que vier Pro Silvia Pro Nissan Silvia Não Vou Não vou Pegar Porque Ele tá Full Tá Full Ó Esse aqui Também O meu NSX Tá Full Voltando Aqui Toda vez Sai Ok Posso Aplicar Né Aplicar Nesse Honda No caso Eu tenho Dois Honda NSX Voltando Pra cá Tá Acabando Posso Aplicar Esse aqui Também Fica bacana Ok Vamos lá Eu curto Acho Essa plotagem Da hora Apesar Que os dois Toyota Trueno Tá Com plotagem Então Não vou usar Não vou usar Não vou usar Não Nossa Eu vou vender Isso Vale Duzentão Até que isso Vale Tem uma Lamborghini Também Deixa eu ver Tenho dois Lamborghini Nem sabia Ok Não vou Não vou vender Cadê Nossa Duzentos mil Duzentos mil Fih Vender 125 mil 125 mil Ok Ok Instalar Então BK Saiu aqui Terminou Tudo Descer aqui Terminou Subindo Tudo Nós vamos vender Nossa Bugado Demais Aqui No PC Isso aqui É da onde Tá Tá Já tem Bom É isso aí Galera A gente quase Monta Um Um carro Completo Com tanto Intens Que eu tinha Aqui No DriveZone Online Muita Coisa E Olha o Tanto Mano Isso aqui É sacanagem Já Já Passamos Cadê Não sei Nenhum Aqui Olha Mais Acho Que é Aqui Tarefas Já Passamos O dia 28 Veio Olha Isso Sinceramente A gente Tá Atrasado Então É isso aí Galera Eu vou Ficar Por aqui Espero Que vocês Tenham Curtido O Vídeo Tamo Juntos Falou Até O Próximo Vídeo Fui